Olá galerinha, hoje estou chegando no dentista aqui ó, estou no carro chegando no dentista estacionando o carro aqui e hoje eu vou mostrar para vocês que não precisa ter medo de ir no dentista assim, eu dou muita risada quando eu faço a escovinha lá, aqui tirando assim, Arthur dá oi, pessoal, aparece aqui Arthur, aqui abre a porta, a gente vai descer, isso descer vamos, chegando aqui no dentista, cheguei aqui no dentista, oi Gi, fala oi aqui pro pessoal, os meus amigos, e agora a gente vai esperar chegar a minha vez, já entrei aqui no consultório, estou aqui com a Adriana, fala oi Oi, e agora a gente vai começar E aí E aí Tchau. 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 Agora já estou com os dentes limpinhos, ó. A gente passou o fluir, fez limpeza. E agora... Agora, a minha mãe, né, Adriana? Diz que você tem uma novidade aqui no consultório agora. Pois é, Sofia. Temos uma novidade para as mamães. Estamos fazendo botox, preenchimento para as mamães que querem ficar um pouco mais jovens. Venha fazer com a gente, tá? Eu vou deixar o telefone do consultório. Quem quiser, liga para a gente e agindo o horário, tá? É 3304-7215. Obrigada, Tânia, pela confiança de trazer a Sofia sempre aqui. E parabéns, Sofia. Você é uma criança zero cárie. Obrigada. E agora já está na hora de ir embora. Beijo, tchau. Não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube. Curta, compartilhe com seus amigos esse vídeo.